Perto Quero Estar Junto aos Teus Pés Pois Prazer Maior Não Há Que Me Render E Te Adorar Tudo Que Há Em Mim Quero Te Ofertar Mas Ainda É Pouco Eu Sei Se Comparado Ao Que Ganhei Não Sou Apenas Servo Te Amigo Me Tornei Te Louvarei Não Importam As Circunstâncias Adorarei Somente A Ti Que Eu Vim Eu Quero Perto Quero Estar Comparado Ao Teus Pés Pois Prazer Maior Não Há Que Me Render E Te Adorar Tudo Que Há Em Mim Tudo Que Há Em Mim Quero Te Ofertar Mas Ainda É Pouco Eu Sei Se Comparado Se Comparado Ao Que Ganhei 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 Se Comparado A ㅋㅋㅋ Se Comparado Ao Que Ganhei Se Comparado Ao Que Ganhei E Comparado Ao Que Ganhei São São Eustánios Eu Te Louvarei Bem Te Louvarei E Ele costum��도 A700 E Comparado ao que ganhar Em chimes Adorarei somente a ti, somente a ti, Jesus Eu te louvarei, te louvarei Não importam as circunstâncias Adorarei somente a ti, somente a ti, Jesus Somente a ti, Jesus Somente a ti, Jesus Somente a ti, somente a ti, Jesus Tu és o meu amado Somente a ti, Jesus Aleluia! Amém Amém Amém